Música Diretor PSIC suspendeu na membro PSIC Nebe Russo Osam da família Fuzetivo Arnolfo Tevesh Diretor Polícia Científica e Investigação Criminal HTT quando a membro Nebe Russo Osam da família Fuzetivo Arnolfo Tevesh aplica uma sanção disciplinar no lafo ou na serviço que a membro refere a Tohalo e não é bem concentrada para o processo de investigação A suspensão é sempre ministro excepto o departamento, ministro de economia, ministro de engenharia a atuação lá e a minha raça me sinta que talvez melhor é ciclar a minha atividade para não é bem concentrada para o processo no seu tempo dei prestatório eu lembro que a minha vida não é bem concentrada para o serviço a minha mãe e a minha corretinha em termos de ética em termos de coisa né eu tenho que... eu tenho que ter muito cuidado eu tenho que ter muito cuidado para não é o serviço, na parte onde eu não posso dar Eu não me lembro de falar, mas eu não me lembro de falar, mas eu não me lembro de falar. Antes de advogado privado dos SMNs ATT, caso aumento ideou se polícia científica e investigação criminal nebe desconfia o russo Osang, a família prisioneiro Arnolfo Tevez J.R. submete a ONAP ao Ministério Público o de ralo processo de investigação. Equipa Cobertura, GMN.